e ficar ativo aí para as corridas de táxi. O secretário da Saúde, Fábio Baqueretti, garantiu que não há em Minas Gerais transmissão da variante da Covid-19 originária da Índia. A informação foi dada durante a entrevista coletiva que confirmou o retorno das cirurgias eletivas no Estado. Foi aprovado pela equipe técnica que a rede privada já pode retornar com as cirurgias eletivas. A única condicionante que cada hospital tem que declarar, como faz toda semana, é que tem o estoque de quititubação de pelo menos 30 dias. Sobre a notícia mais esperada pelos torcedores, a liberação de público nos estádios de futebol, o secretário disse que os municípios que estiverem na onda vermelha podem colocar nas arquibancadas 30% da capacidade dos estádios. Na onda amarela, 50%. E na verde, o público será liberado. Mas tudo com regras claras. Para o público acima de 600 pessoas, que a gente considerou um grande público, só será possível quem está vacinado com duas doses, 15 dias depois da segunda dose ou 15 dias depois de dose única da Janssen, ou se teve a doença confirmada há menos de três meses. Durante a entrevista, o secretário negou que haja em Minas transmissão comunitária da variante Delta da Covid-19, aquela originária da Índia. Estamos ainda fazendo estudo genômico de amostras de todas as regiões e a P1, a variante de Manaus, é a variante dominante no estado como um todo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.